Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos, a todo mundo. Domingo vai ser especial, vai ser diferente de tudo que eu e você já vimos. O grande domingo do selo de Deus, o selo da promessa, com a entrega do segundo selo. Selo quer dizer marca, selo quer dizer separado por Deus, protegido, uma pessoa selada por Deus, uma pessoa marcada por Deus. E Satanás percebe essa marca. Quando essa marca é bem acentuada, ou seja, de maneira que há uma comunhão forte, uma aliança, as pessoas percebem também. Graças a Deus, onde eu vou, as pessoas percebem e sabem que Deus me marcou, que eu tenho esse selo da promessa. E as coisas fluem e acontecem. O próprio Jesus também demonstrou isso, aonde ia. Aliás, até os espíritos maus, que maltratavam as pessoas, quando Jesus entrava numa cidade, eles manifestavam e viam o encontro dele. Que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus, o Altíssimo. O diabo viu o selo de Deus em Jesus, a marca de Deus, o Pai, em Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala disso, quando ele fala de fragrância, este selo realmente é a fragrância de Cristo, é a marca de Cristo, é a presença de Deus em nós. E as pessoas percebem. Tem umas que reagem negativamente, uma minoria, né? Mas a grande maioria reage de forma positiva, se aproximando de nós, tentando tocar às vezes, né? Elas usam. Eu me lembro que eu e a Bispa, até me emociono quando eu lembro desse caso. Nós nos hospedamos na Amazônia, em Manaus, num hotel. E era um apartamento de uma pessoa que gostava da gente. Lá este hotel, ele tem vários apartamentos vendidos a hóspedes, a pessoas. É uma forma diferente de hospedar as pessoas. E quando o Bispo anunciou lá a nossa ida, essa mulher, ela procurou o Bispo e falou, olha, não aluga quarto de hotel, porque você deu o meu apartamento para a Bispo e para o apóstolo ficarem. Ficamos lá, acho que uns dois dias, fizemos a reunião, o culto, no Sambódromo, né? Uma multidão, lá em Manaus. E depois de alguns dias, essa criatura procurou o Bispo. Ela foi diagnosticada com um câncer muito agressivo e maligno, né? E ela estava desenganada. O médico falou, você vai tratar, fazer quimioterapia, radioterapia, tratamento. Mas é só para prolongar um pouco a sua vida. Quem sabe você não consegue mais uns dias de vida. E ela, estrategicamente, cedeu o apartamento para nós. E quando eu e a Bispo chegamos lá cansados, calor, né, em Manaus, e nos banhamos e secamos com a toalha que estava lá, não? No banheiro do hotel, sem saber que era dela. Do apartamento dela. Do apartamento dela. O sabonete que nós usamos, também foi ela que colocou lá no apartamento dela no hotel. E outras coisas, toalha de rosto, né? E nós usamos e deixamos lá. Quando saímos, a mulher entrou no apartamento dela imediatamente, recolheu a toalha, né, Bispo? O sabonete. O sabonete. O sabonete no lençol da cama que a gente dormiu. Não sei se... Talvez seja até um pouco desagradável, né? Acho que até a escova de dente que a gente tem. Tudo que nós deixamos lá, ela pegou. Tudo que nós deixamos lá, ela pegou. E poucos dias depois, ela foi fazer... Ela começou a recuperar, né, o cabelo e a saúde, o semblante. Foi fazer exame, os médicos assustados, quando olharam o exame, disseram, você não tem absolutamente nada mais. O que você fez? Aí eu pergunto, onde a Bispo e eu entramos nisso aí? Só entramos com a marca de Deus mesmo. Só. Que já é muito, né? O selo. Porque nós não sabíamos do que estava acontecendo. Não. Não foi... A nossa fé não participou de absolutamente nada nisso aí. Não. Nada. A minha fé e da Bispa, a nossa fé não participou disso. A fé foi exclusiva desta mulher. Jesus, uma vez, ele deixou claro também, quando uma mulher hemorragica o tocou e ficou curada, depois que descobriu, ela se apresentou, ele falou, quem me tocou? Ele falou, a tua fé te salvou. Quer dizer, Jesus entrou com o quê ali? O selo. A marca de Deus que ele tinha. Não é verdade? Em algum momento, na ressurreição de um morto, ele usou a fé dele. Do Lázaro, ele usou a fé dele, né? A própria Marta estava duvidando a ressurreição. Mas nesse caso específico da mulher hemorrágica, entrou que a marca de Cristo somente, que é o selo de Deus na vida dele, marca de Deus nele. Então, eu e a Bispa entramos ali inconscientemente, né? Nós não sabíamos do que estava acontecendo, mas ela, de propósito, ela planejou isso. E ela dizia no coração dela, no testemunho ela falou, se esse casal usar a minha toalha, meus sabonetes, vão deixá-la e eu usar depois, o câncer vai embora. Então, é tão interessante, é tão impressionante esse negócio da marca de Deus na vida da pessoa, o ser separado, né? Eu estou sempre mencionando a questão do Jó, né? O diabo, quando se apresenta lá, de onde você vem, diabo? De rodear a terra. Aí Deus falou, você viu, meu servo Jó, como é fiel, como é temente? Ah, ele faz, mas não é em vão. O senhor o cercou, não sebe? Não é que é aquela cerca viva na sanção do campo, entrelaçada de espinhos. O senhor o cercou, ninguém entra na família dele, na casa dele, na vida dele. Ninguém toca nele, por isso que ele teme a ti. Aí Deus falou, é? Então, você vai tocar nele. Quer dizer, você vai tocar nas coisas dele, em tudo dele, primeiro. Menos nele. E depois, o diabo ainda teve mais uma alegação. Deus permitiu uma coisa ali que o Jó não sabia também o que estava acontecendo. Mas é impressionante que a marca de Deus preservou a vida de Jó. E depois o restituiu, né? Em dobro. E Deus deu a ele mais 142 anos, se não me engano. Não é isso, não? 140? 140 anos? Muita qualidade de vida. Então, esse propósito do selo de Deus, os domingos do selo de Deus, é para quem realmente crê e sabe que é desse jeito. Eu vou mostrar para você por que que isso ocorre conosco. Quando Deus nos escolhe, ou seja, quando nós nos aproximamos dele. Quando fazemos uma aliança com ele. Quando o buscamos, quando nos colocamos na presença dele. Presta atenção por que isso aí. Tem uma palavra, bispo, que diz assim, é a oração do justo. Pode muito em sua eficácia. Fala um pouquinho mais alto. Pode muito em sua eficácia. Pode muito em seus efeitos, em sua eficácia, os seus efeitos. Então, você vai prestar atenção agora no que Jesus fez por nós. Há mais de dois mil anos atrás. Está em João, capítulo 17. Por isso que domingo, às seis da manhã, impondo as mãos no Braz, às oito e meia da manhã, nós estaremos ministrando. E depois, às doze horas, meio-dia, impondo as mãos em Santo Amaro e às quatorze horas, ministrando. Nesse domingo, eu quase que tive uma estafa de cansaço. Mas aquele cansaço que é compensador, sabe? É gostoso, né? Então, a gente sente aquele cansaço, aquela fadiga. Mas não dá nem para eu comer direito, né? Para a gente me ilisca só no domingo. Tão cansado. Só que os resultados, as mensagens que nós recebemos das pessoas curadas em casa, nos hospitais, e portas que se abrem. Gente que não conseguia emprego nem de colono, de lavrador. E agora tem fazenda. Aliás, eu conheci um jovenzinho lá, uns 33 anos, que tem uma fazenda. E há muito tempo que eu não via gado com tamanha qualidade. Bois de uma tonelada que ele tem na fazenda dele. E no passado, uns 15 anos atrás, com 20 anos de idade, nem emprego ele conseguia. E hoje ele tem uma fazenda, jovem ainda, uma fazenda de gado, de raça. Tá? Que ele... O dom de prosperar, né? É a marca, né? É a marca. É o selo de Deus. Bispo, a paz, por favor, vamos ler o João 17. Paz e a paz a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos ler sim. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. A oração de Jesus, ela aborda várias necessidades e, enfim, tudo que o homem precisa para viver, mas a prioridade é a vida eterna. E isso aqui anula qualquer teoria sobre esta ou aquela religião ou seita. É comum os líderes religiosos afirmarem que a minha é verdadeira, a minha é que salva, a minha é que faz isso, faz aquilo. Nenhuma religião é verdadeira. Verdadeiro é Deus. Conheço a ti, o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque os demais são falsos. Agora, o interessante é que ele diz assim, e a vida eterna, o que é, bispo? A vida eterna é esta, né? Versículo 2, bispo. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Versículo 3, agora. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, a vida eterna é esta, não tem outra vida eterna. Ninguém pode viver eternamente fazendo do Valdemiro, da Francilé, seus deuses. Ninguém pode ter vida eterna colocando como base da sua vida esta ou aquela religião, ou seito, ou filosofia de vida. Não, não tem. Não adianta profeta, não adianta apóstolo, não adianta filosofia de vida, santo, A, B ou C, isso é tudo conversa fiada. Conversa fiada. Porque vida eterna, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quer dizer, a vida eterna está no fato de alguém conhecer a Deus, como o único Deus, que é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então, não tem resenha, não tem obstáculo, não tem empecilho. Ninguém pode dizer, mas a Bíblia é tão difícil de interpretar, isso aqui carece de interpretação. Eu quero viver? Quero. Você quer viver? Aliás, nós conversávamos hoje aqui sobre isso. Eu falei numa mensagem, um dia desses, no Braz, uma pergunta. Tinha umas 30 mil pessoas. Eu perguntei, quem tem certeza que vai morrer? As 30 mil pessoas levantaram a mão. Falei, interessante. A única coisa que é unanimidade na vida é isso, né? Esse conhecimento. Só existe uma coisa, as pessoas não concordam em tudo. Não. Tem muita gente, não, muita não, que é a menoria, né? Graças a Deus. Tem muita gente glorificando a Deus pela nossa vida, pelo ministério que Deus nos deu, pelos mais de 40 anos de ministério. E tem um ou outro amaldiçoando, xingando, blasfemando, murmurando. Mas é normal, é? Porque Jesus, o Santo, passou por isso. Porque ninguém, nem nada é unanimidade. Só tem uma coisa que é unanimidade. É a consciência, o conhecimento de que todos vão morrer. Se tiver 10 pessoas, você perguntar, quem vai morrer aqui? Os 10, levanta a mão. E se alguém não levantar, é doido. A única coisa que é unanimidade. Impressionante que as pessoas nem aceitam isso. Poderia dizer que quase ninguém aceita, mas é a única coisa que é unanimidade. Isso significa dizer o seguinte, se eu gosto da vida, eu quero prolongá-la, tanto é que bate um desespero nas pessoas, quando adoecem, ou quando tem uma pandemia, enfim, alguma ameaça de guerra, de fome, que ninguém quer morrer, mas todo mundo sabe que vai morrer. E se todo mundo que sabe que vai morrer, bispo, mas ninguém quer morrer, então a recomendação é conhecer o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem ele enviou. Quer dizer, porque a chave, que um dia nós vamos ter que virar a chave aqui, certo? Sair desta aqui. É como diz Ana Cisneiro, partiu desta para uma melhor. Só ninguém sabe para onde foi. Como é que sabe que é melhor? Melhor é se você conheceu o Deus, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Aí pode ter certeza que partiu desta para uma melhor. Agora, continuando, continuando. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse muito. Olha que coisa maravilhosa. Antes que existisse esse mundo, só existia o mundo de Deus, o mundo, não tinha o mundo dos homens, não. E Jesus Cristo já estava lá com ele, na glória, né? Sim. Aí você vê que a religião falha, a religião oficial. Porque tem até uma reza que diz, é Maria, mãe de Deus. Primeiro que Deus não tem mãe. É o contrário, ele é pai de Maria. Maria era filha de Deus. Uma mulher separada, selada por Deus. Aquela tinha um selo de Deus, hein? Mas filha, não mãe. Olha como é que a religião confunde as pessoas. E depois, por que essa expressão, Maria é mãe de Deus? Porque ela é mãe de Jesus Cristo e Jesus é Deus. Só que Jesus veio antes dela. Antes de existir mundo, antes de existir Maria, Jesus já estava na glória com o pai. Ele está dizendo, devolve a minha glória que eu tive antes de que existisse o mundo. Ele se despojou dessa glória. Ele abriu mão desta glória para descer e absorver toda a maldição dos homens. Pecado, doenças e... Aliás, ele se fez pecado para a nossa causa. Não é verdade? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Mas, para entender, alguém tem que ensinar. Você que está do outro lado, sabe o que você é? Você é fruto do sacrifício de alguém que abriu mão da glória. De repente, você não abre mão de absolutamente nada na vida, por nada. Mas teve alguém que abriu mão por você. Agora, tem que ver se você reconhece isso e se rende a ele, se prostra a ele e o busca. E hoje, o que ele oferece? Exatamente essa marca, esse selo. Quando esse alguém, ele busca, ele conhece a Deus. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviou. Recebe essa marca, esse selo. São os salvos, né? São os chamados salvos. O diabo sabe disso. O diabo faleceria de Deus. Você lembra daquela passagem, quando alguns jovens acharam bonito, Paulo curando enfermo, expulsando demônio, né? Aí viram alguém demoniado, se aproximaram e falaram, demônio, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega? O diabo... Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, e você, e vós, quem sois? Aí eu pergunto, que diferença tinha Paulo, daqueles jovens, daquelas pessoas, para o demônio? É o selo. A marca, porque se o demônio olhar para você ou para mim, ou para qualquer pessoa, que vive uma vida desregrada, não vai ver diferença, aparentemente. Só que há uma marca, há um selo, há uma presença. Aliás, eu só estou vivo até hoje por causa disso. Porque Deus quis e quer, né? Porque o que eu já passei até hoje, é... Eu não era para estar aqui, mas alguma coisa, Satanás viu. Que muitas vezes as pessoas não veem. Na verdade, quem tem a marca, vê também, né? Um ou outro que não tem, que está perturbado, cego. Aliás, Jesus uma vez ficou indignado com isso. Todo mundo via a marca em Jesus, todo mundo. Esse é o Filho de Deus, o Natanael. Natanael, quando Jesus falou, eis um verdadeiro israelita, que não há dolo. Ele falou, Senhor, tu és o rei dos judeus, tu és o Filho de Deus. Ele falou, e você crê só porque eu te falei isso aí, que te viram lá de Barca Figueira, né? E interessante que alguns não viram isso. Esse aí está demoniado, está blasfemando. Ele está dizendo que é Filho de Deus, né? Nós não somos cegos, não. Jesus falou, é, se vocês fossem cegos, não teria pecado. Mas agora, às vezes, né? Então, estão em pecado. Porque se tem a visão e não percebe que Jesus tem a marca, está em pecado. Foi isso que ele quis dizer. Então, olha que interessante essa oração. Essa oração foi feita por nós. Essa oração foi feita por nós. Quantos livramentos nós já tivemos até hoje. Quantas graças. As pessoas nem sabem. Um dia alguém chegou para mim e falou, Deus gosta muito de mim, porque eu nem era evangélico. E eu estava observando, eu já obtive muitas bênçãos. Todos nós. Todos nós. Por causa dessa oração aqui. Né? Nós vamos chegar lá. Continua, por favor. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus. Tu, moço, confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora vira o seu selo em mim. Sim. É isso que ele quis dizer. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram o que sai de ti. E creram que tu me enviaste. É por eles. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são... Para aqueles que têm o selo, né? Sim. Ora, todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E eu neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles são do mundo, como também eu não sou. Não, porque eles não. Porque eles não são do mundo. Está um pouco escuro aqui, né? Como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo. E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. E a segura-chave agora. Para que eles também sejam santificados. Olha o e-segura 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio da sua palavra. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, quando nós não sabíamos ainda da salvação acerca de Cristo, essa oração surtia e feita na nossa vida. Sim. Jesus, se a oração de um justo, que a Bíblia chama de justo, um habitante da terra que tem senso de justiça, que crê em Deus, pode muito em seus... Imagina a oração do Filho de Deus, do próprio Filho, do próprio Deus, orando. O Filho de Deus. E aí, quando ele diz assim, eu não rogo, eu não intercedo só por estes, mas também por aqueles que ainda virão a crer em mim. Quer dizer, tem muita gente que ainda não crê, que não conhece ainda, mas que está guardada por causa dessa oração, sabia? É. Interessante. Quando nós não criamos, não conhecíamos, a oração que Jesus fez nos guardava, nos abençoava. Eu era para ter morrido antes. Mas é impressionante que Jesus já sabia que muitos que não acreditavam nele, mas que tinham um coração sensível, a voz de Deus, e ainda hoje. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, puxa vida, essa pessoa parece até um cristão, um crente. É ignorante em relação à palavra. Até zelosa às vezes. Tem gente que até nos critica, mas por zelo. Como Paulo fazia. Essa oração alcançou Paulo, sabia? Essa oração foi feita antes de Paulo se converter, do Saulo. Foi feita quando os discípulos, o Pedro, o João, o Tiago, estavam lá com ele. E alcançou o Saulo e depois se estendeu a nós. Eu oro por aqueles que virão a crer. Que coisa maravilhosa, não é? Não é só pelos crentes, mas por aqueles que virão a crer. Por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. Que coisa interessante. Então, eu estou pensando, como Deus é maravilhoso, não é? Ele estabeleceu esse propósito do selo de Deus. Dos domingos, doze domingos do selo de Deus. Não só para quem crer, para quem... Por estes que irão, que já tem a marca. Mas também por aqueles que, através dessas maravilhas que Deus está realizando nesse propósito do selo, virão a crer nele. Ou seja, tem parentes nossos guardados, entes queridos guardados, através dessa oração que é feita com base naqueles que têm o selo. Tem uma pessoa da família nos vendo agora, que vai salvar a família inteira através do selo da marca dela. Então, domingo vai ser especial em todas as igrejas mundiais do poder de Deus, com a entrega do selo. São doze selos. Vai ser muito especial. Por isso, estamos registrando esse momento. E você toma posse disso. Toma posse. Se você quiser participar ajudando essa obra, torna-se um dizimista fiel da obra. Levanta a sua mão direita, onde você estiver aí. Torna-se um dizimista fiel. Ajuda a obra, ajuda o ministério, abençoa o ministério. E abençoa a sua vida, a sua família inteira, tá bom? Então, domingo, seis da manhã, imposição de mãos no Braz. Oito e meia, ministração. E lá em Santo Amaro, as doze, a imposição de mãos e as quatorze, a ministração. Bispo, vamos falar com Deus. Vamos orar. Orar pelos dizimistas, pelos patrocinadores que detêm o carnezinho. Deus proverá. E muitos estão adquirindo. Liga na central agora. Participa conosco. Vamos lá. Senhor nosso Deus e poderoso Pai. O Senhor tem nos ensinado, nos mostrado que devemos confiar em Ti e Te buscar para obtermos esse selo que é Seu. O selo da promessa. Porque o Senhor prometeu abençoar a todo aquele que Te invocasse, a todo aquele que clamasse o Teu santo nome. Por isso queremos, neste momento, juntamente com essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que elas possam, Senhor Jesus, ser chocadas por Ti. Que elas possam receber este selo vindo de Ti. Sim, Pai. Porque o Senhor pode abençoá-las certamente. Então, repreende a dor, repreende, Senhor, a tristeza, a angústia, repreende essa enfermidade. Liberta essa pessoa de todo o mal. Em nome de Jesus. Que ela tenha este selo para a glória do Seu santo nome, em nome de Jesus. Pai, nós Te glorificamos por falar conosco. Senhor Deus. Por nos mostrar o caminho da verdade sempre. E até pelas disciplinas que recebemos do Senhor. As correções. Porque o Senhor verdadeiramente tem zelo por nós. E nós oramos por todos, independentemente de religião. Porque o que conta não é religião. O que conta é o selo, é a marca do Senhor. O selo da promessa. Quem crê em Ti tem a vida eterna. Então, Pai, abençoe, abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Leva o Teu povo neste domingo, uma multidão. Abra as portas, faz maravilhas na vida deles. Consagra esta água e quem beber receba a vida. Abençoe os dizimistas, patrocinadores, ofertantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Esperamos por você domingo e é uma convocação. Todos que ali pisarem serão abençoados. Fiquem com Deus. Deus abençoe.